Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Pessoal, estamos hoje aqui com 900 dólares, 900 bônus points. E viemos aqui hoje abrir muitas caixinhas. Lembrando, código pombo e código sem amigo ativo aí. Cara, 900 bônus points. Vamos começar hoje aqui testando qual caixa, cara. Velho, hoje eu acho que eu vou fazer diferente, cara. Eu já abri a monezinha, já abri a sample, a Shilas, a Yu. Hoje a gente vai testar 900 bônus points na caixa BIP. E vamos ver quantos que a gente consegue fazer com 900 bônus points nessa caixinha de 13. Bora lá, então, abrir 900 bônus points dela e ver o que a gente consegue aí. Caixinha BIP. Consegui uma BUSKILL, beleza. Interessante. Vamos mais duas agora. Cara, 13 para 9 dólares ali de bônus points não está ruim, não. Então, olha lá, cara. Neo Revolution, beleza. Massa, 20 dólares. 15 dólares, 17. Beleza, podia ser melhor se não errou a luxa, mas... Está ruim não, cara. Está ruim não. Bora lá. Vamos abrir mais quatro. Hum, acho que o 7 caiu. O site está meio lagado hoje, pessoal. Estava gravando um vídeo, tive que parar no meio. Deu até uma desincronizada aí, ó. Cara, esse passapro aqui o conforme. Porém, deu bom. Neonor deu bom. Só a Neonor já compensou as três aqui. 27, 41 bônus points, beleza. É de graça, não vamos reclamar. Cara, 900 quando a gente abre as outras caixas, a gente fica normalmente com 180, 200 dólares. Vamos ver se a brinca é mais barata e a gente consegue chegar nisso. É bastante, mas quem sabe, né? 19, beleza, bora lá. Uma de 5 e agora depois uma de 10 que vai gastar. A gente dá para a gente abrir umas quatro vezes de 10 se a gente quiser, velho. Cara, quase Fire Serpent, cara. Olha. 10 dólares, beleza. Foi ruim? 10x agora. 10x, eu acho que sempre tem chance de vir coisa mais boa na minha cabeça. Então, vamos ver o que vem no 10x aí pra gente. Fire Serpent passando é isso, velho. Tetraitor. Ah, 37. Quantos que será uma Fire Serpent, cara? Até quantos será? 1.140 dólares, cara. É, velho. Tá, não deu tão bom. Deu 130 para 30 dólares já não foi na média boa ali, não. Comparado ao que estava vindo, mas vamos ver aí. É, parece que o 10x está dando um pouquinho pior, cara. 10 dólares e 35, bora mais 10. Vamos ver. Mais duas de... Provavelmente mais duas de 10. Tá. Podia ter vindo a faca. 30x, 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 é. Tá nessa média de 30. Vamos ver. Uma carambite, uma luvinha, uma faca, seria interessantíssimo, né? Mas a porcentagem é bem baixa, cara. Aquela M4 ali. 33x. Não dá pra abrir mais 10. Não abre 5. Modo rápido. 8 mais 4. Cara, não sei quantos que a gente tem. Vamos ver. Interator. Cara, 900 bonus points virou 258 dólares. Cara, deu mais que muitas vezes que a gente abre a... A caixinha do... Do Zuyu e do Shilo. Porém, claro que aqui, muitas vezes, tem skin mais cara, hein? Aqui a gente pegou muita skin. E muita skin baratinha que não tem tanto valor quando for retirar. Então, tipo assim, quando você retira uma skin mais cara, a chance de ela vir mais cara é maior. Mas, beleza. Bora lá. Vamos abrir aqui. Estamos com 100... 1.158 dólares. Cara, muito saldo. Vamos meter na loucura aqui hoje. Bitcoin tá quanto? 48 dólares. Cara, perfeito. Pera, vou 2 de 10 na Bitcoin, cara. É, a chance de eu sair na prejuízo é gigantesca com essa caixa mesmo pra caramba. Mas, bora lá, cara. Bitcoin, véi. 2 de 10. Tudo ali acima de... 680 ali, 700. É Profit por conta do bônus. Cara, pelo Talon Tiger Tooth. Olha lá. Talon Tiger Tooth, 660 dólares. Já, cara, 900 dólares. Já pagou. Começamos, estamos com o bônus. 600 dólares. Não tem por que eu abrir mais essa caixa. Eu já tô no Profit. É só sair dessa caixa, cara. Mas eu vou mostrar um negócio pra vocês. Coisa que eu aprendi muito tempo no caixa aqui. Cara, quando você tira um Profit na caixa, principalmente com um Profit muito grande. Cara, depois só vai em hip, cara. Nunca abro uma caixa e tirou muito Profit. É muito difícil você profitar duas vezes. Vou gastar de novo aqui. Vamos ver. Tô no Profit já, então. Tô gastando aqui o bônus. Mas, não seria certo fazer isso. A chance de eu profitar de novo é muito baixa. E eu profitei de novo. Nossa. Aí o site fez só pra trolar o que eu tava falando. Mas tá bom. Tá bom. 608. Não vou reclamar de Profit. Mas, cara. 99 custa das vezes quando você profita muito numa caixa. Tirando a Bitcoin, tá? Essa caixa aqui é a caixa mais aleatória do site. Você pode abrir 10 mil dólares e ganhar 50 dólares. Você pode abrir 50 dólares e ganhar 10 mil dólares. Isso é brincadeira. Essa caixa aqui tem vezes que ela é centavos, que ela vem em faca. E tem vezes que ela é 100 dólares, que ela não vem em uma faca. Esse dia mesmo eu gravei abrindo ela 120 dólares e não veio nada, cara. Nada, nada. Mas tá bom, cara. Profitamos. Não vou reclamar. Tá ótimo. Mais uma luva. É o Bitcoin, cara. É a caixa do Bitcoin. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Deu ruim. Essa daqui. Mas, cara. Tão no quanto no inventário? 1.600 dólares. Quase duplicamos o que a gente começou. Temos ainda 30 dólares. Vamos arriscar aqui numa win, cara. 30 dólares aqui. Dá pra arriscar numa winzinha, cara. Olha lá. 27. Se vir em uma, é 103 dólares, pô. Vamos ver aí. Ai, branca, branca. Não. Não veio. Não apareceu. Duas rápidas. Não veio. Cara, vou finalizar por aqui. Estamos saindo aqui do site com exatamente 1.609 dólares. Tá ótimo, cara. Profitasse aqui no CC Bonet. É isso, então. Caixinha da Bitcoin topzera. Então, 48 dólares. É isso. Valeu. Falou. Fui. Lembrando, brinde sendo entregues aí, pessoal. Gift Card. Quem tem brinde pra receber aí, é só ir no Discord. Manda a mensagem lá que a gente já converte pro gift card. Você já recebe na hora, beleza? É nóis. Valeu.